Saindo da Capitão Mogoveia, vamos pegar o prolongamento da Prudente de Moraes Vamos até... ali é o que? O Parque Industrial, é? É Marnamirim Vamos pegar aqui a Jaguarari A Avenida Capital Mogoveia Quem conhece, Gabriele? Conhece? Já passou aqui? Verdade? Não acredito não Mas eu não Vamos pegar aqui a Jaguarari Vamos seguir por 2km A gente pegar o prolongamento da Prudente de Moraes Vale a pena deixar aquele likezão Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui, prolongamento na Prudente, com a integração. O sinalzinho aqui é demorado. Ligamos aqui o prolongamento. Vamos até a parte inicial. E a noite é um pouco escuro. Aqui é 50 km. O carro da Cozerno aí, fazendo a manutenção. Esse menino vai com medo, porque ele tá só olhando pra trás. Ou ele vai com medo de cair aí da garupa do cidadão. Não pode não. Pra andar na garupa tem que ter 10 anos. Acho que essa criança aí não tem 10 anos. A nova lei agora tem que ser 10 anos. Se você não tem 10 anos, não pode andar de moto na garupa. Chegamos aqui na rotatória. A direita vai pra satélite. A gente vai seguindo aqui, que nem quem vai pra BR-101. Parnamirim. Mas aqui na frente, a direita, tem outra entrada pra satélite. Aqui à direita, satélite também. Aqui já é a iluminação é melhor. Show de bola. Todo mundo que sinto. Aqui. Aqui é uma rodazinha aqui de 70 km. O atleta, não prestar atenção, chega a surpresa. Olha aí o atleta, uma hora dessa aqui sozinho. É coragem, viu? Se o trânsito da Tau fosse tudo assim, livre, hein? Era bom demais. É bom demais. Vamos entrar aqui à direita. Mas aqui direto vai sair na BR-101. Vamos entrar aqui à direita. Vamos até mais à frente aí. A gente finaliza o vídeo pra não ficar muito longo. Quem conhece, comenta. Comenta aí, Gabriela. Deixa aquele likezão pra fortalecer nosso canal. Se inscreve, não custa nada, meus amigos. É só apertar aí nesse nomezinho aí, preto. Inscreva-se e pronto. Enquanto você já é inscrito, já vai acompanhar. Todo dia tem vídeo aí no canal. Ativa o sininho pra todos. Assim que eu postar o vídeo, o YouTube já vai avisar vocês. Ô, coisa boa, hein? Olha aí que desertão aqui, ó. Parque Industrial Parnamirim Temos ali uma viatura fazendo aquela ronda. Isso é bom. O pessoal tá com um bigode. Só é olhar pro bigode dele e abre as pernas. Pra dar o baculeiro. É só botar as mesas aí no meio da rua aí, ó. O negócio aí é animado esse churrasquinho aí, ó. Pra gente voltar, vamos comer um churrasco aí. Hoje eu tô com vontade de gastar dinheiro. Tô aqui com quatro reais pra gastar. Ó o cheirinho, ó o cheirinho. Meus amigos, vou finalizar o vídeo aí. Já estamos chegando aqui no nosso destino. Muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!